Olá! Eu sou o Felipe Neto. Seja bem-vindo pra mais um... Hoje a gente vai ver mais um funk relacionado à minha pessoa. De novo, quick, irônico. Esses caras que fazem vários clipes sobre eu e nós. E tu e vós, porque dá view. E aí eles fazem, eu acho legal, porque a gente reage também, dá view. E a gente vai ver hoje outro funk que eles fizeram em relação a mim. Vamos descobrir que história é essa. Por que outro? Porque o primeiro teve menos view que o do Lucas Neto, que eu fiquei sabendo. Aí eles falaram, eu vou fazer outro. Mas não vai ter mais view que o do Lucas, cara. Porque o Lucas tá muito hypado com as crianças, então não vai ter como. Mas vamo ver! Se inscreve aqui, aqui embaixo, se você quiser que eu lance o meu próprio funk. Hummm... Vai que alguém quer isso, né? Se inscreve aqui embaixo, clique em inscreva-se, compartilha com todo mundo esse vídeo. Manda todo mundo se inscrever e deixa seu like. Tô contando contigo pra gente chegar a 50 milhões de inscritos e a placa de rubi, hein, galera. Play de rubi não é placa, é play. Play de rubi. Tamo junto, vambora. Se inscreveu? Deixou o like? Então vamos começar. Quick, irônico, funk do Felipe Neto, número 2, som na caixa DJ. Eu sou uma foda de homem. Melhor com a música da Copa. Já é melhor com a música da Copa qualquer coisa, Bruno. São Paulo, 38 de março de 2010. Tá um pouco errado essa data, né? Em algum lugar de Favela Land. Não, Favelende. Adorei! Favelende. Caraca, oito milhões, velho. Quase nove. Não, é brincadeira, é isso? Deixa eu ver o do Felipe Neto. Olha isso, 2,6. Não, é possível. Não, 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 não. Tá vendo? Ele tá dizendo que o vídeo do Lucas Neto tá com oito milhões, quase nove, e o meu, dois milhões e pouco. Cara, isso aí tá muito errado. Caraca, eu não tenho vídeo com oito milhões. Tu não tem nenhum vídeo com oito milhões? Nenhum vídeo com oito milhões. Caraca, e o Quick, irônico, com um vídeo, passou o canal do Bruno, mano. Sensacional. Vocês tão rindo de quê? E vocês? Ooooooooh! É. Tão rindo de quê? O Clayson tá lá criticando o Olá de Carvalho. Tem quantas views? É, eu e ele ficar rindo dos outros? Vamo lá. Como fazer, velho? Tô sem ideia agora. Eu não sei mais o que fazer. Eu tenho um monte de fogo pra terminar e eu não sei como fazer. Ah, eu vou esfriar a cabeça porque não dá. Eu vou ter que relaxar. Ele vai esfriar a cabeça. Que que foi? A hora de trabalho? Foi a hora de trabalho dele, cara. Peraí, eu não vibro. Ah, eu vou esfriar a cabeça porque não dá. Caraca, mano. Parece minha mãe quando aprendeu a usar computador, cara. Pela primeira vez. Sério, isso é muito anos 2000. Quando pai e mãe aprendiam a usar computador, mas ele não entendia a pasta. Então ele botava tudo na área de trabalho. Todos os ícones de tudo, cara. Jesus. Tem que... Viração um pouco. Ai, descansar um pouco. Tem que ver o que que eu faço. Vai dormir. Já olhou pra alguém e pensou... O que... Não, não, isso dá strike! Lá, 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 lá. Isso tá dando strike? Óbvio, cara. É trecho de filme. Ahn. Não pode. Então... Olha, 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 eu me diverti. Eu só tô indignado por uma coisa. Só uma coisa que eu tô indignado. O meu funk deu muito menos views. Eu tô indignado com isso. Olha aqui. O meu funk deu 800 mil views, cara. Olha lá, 865 mil views e o... O do Lucas Neto deu muito mais. O do Lucas Neto, cadê o do Lucas Neto? 2.7 milhões? Estou indignado. Isso é um absurdo, cara. Tá sonhando comigo, cara? Isso tá meio esquisito, hein, cara. Tem que parar um pouco de me ver, um pouquinho. Você chegou nesse ponto já, você tá tendo pesadelo com o Felipe Neto, você tá vendo muito. Não, continua. Vê mais. A única forma de superar sonhos com o Felipe Neto é ver mais, tá? Hein? É, não sei, Bruno. Tem que ver mais. Tem que continuar vendo. Nossa. Caraca, parece o Bruno atuando. Olha! Caraca, igualzinho o Bruno atuando, cara, ó. Nossa. Ó, 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 ó. Ó lá, ó lá. Nossa. Nossa. Ainda bem que foi só um sonho. Ainda bem que foi só um sonho. Pesadelo. Eu vou ter que fazer o funk do Felipe Neto 2. Vou chamar os caras. E aí, rapaziada? Cola aqui pra nós fazer o clipe do funk do Felipe Neto 2. Esse aqui vai bombar mais do que o do Lucas Neto. Costa. Não vai, não. Mas eu... Aí, cara, tá muito feio. Eu vou falar uma coisa aqui que é extremamente homossexual, mas vocês sabem que eu sou assim. Essa mistura da estampa da sua camisa com o sofá tá me dando uma agonia. Eu não sei porquê, mas tá me dando uma agonia. Vou honrar você. Olha! Ele tem o Play de prata? Que maneiro, cara. Eu não tenho esse... você não tem nenhum. Eu não tenho... eu não tenho esse Play. Eu já fiz o meu canal. Irmãos Neto. Bruno. Eu sou dono Final Level. Que maneiro que eu sou dono desse YouTube? Criativos. Canal criativo eu não ganhei, cara! Tudo com... já passou de 100 mil há muito tempo. Não tem uma placa dessa. Eu ganhei a segunda placa dessa. Você tem duas? Eu tenho duas. Eu o YouTube me odeio, eu tenho certeza. O cara que faz essa placa de prata, ele olha e vai... Felipe Neto ou não? Boa! Minha linda. E a próxima vai ser de um milhão. Ai, gente, eu vou até arrumar o cabelo que esse clipe vai bombar, mano. Já se inscreve lá no Quick Irônico, os moleques merecem. Nossa, vai ser o clipe do ano, vai... Caraca, muito condizila isso. Câmera aparecendo no espelho. Será que vai ser essa piada? Aí, se essa for a piada, eu vou achar vocês geniais. Eu vou achar. Ô, 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 vai mais pro lado, você tá aparecendo na filmagem. Bombar esse clipe. De novo, mano? Mano, colocar a música pesa... Não fizeram. Perderam a oportunidade, cara. É muito condizila isso. Condizila fazia isso, todo o clipe ficava um reflexo no espelho do câmera, cara. Agora eles pararam, porque agora eles tão profissionais demais, é muito dinheiro. Chega uma hora que é dinheiro demais, aí você contrata a gente até pra cuidar disso. Tira na pós. É, tira na edição, é verdade. De novo, mano? Mano, colocar uma música pesada pra não escutar agora. Nove milhões do baguinho tá batendo, mano. Por que que esse cara tá com a metade da camisa no corpo só? É estilo isso? É um novo estilo agora, é assim? É isso. Eu tô mais incomodado com outra coisa. Com o quê? Por que que ele não tá usando cinto de segurança? Mas eu gostei do estilo, eu vou passar a adotar. É, tá bom. É o funk do Lucas. É o funk do Lucas. Esse cara tá sob efeito entorpecente. Tem que bater aí a PM. Vem de mozarela. Vou comprar Nutella. Vou comprar Nutella. Não gosto de presunto. Não gosto de presunto. Eu quero Nutella. Eu quero Nutella. Nutella, 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 Nutella. Nossa, mano. Ele não sai. Cara, é estilo mesmo, cara. É estilo. Eu achei... Eu tava zoando, tá ligado? Eu botei a roupa assim porque achei que ele tinha botado só de sacanagem. Que tá calor e tal. Mas é estilo, cara. Eu achei que fosse tipo uma regata com capuz. E o óculos na testa? Tu tem olho na testa, irmão? Tu é aqueles indianos que tem o terceiro olho aqui e bota aqui no meio? Pra que que precisa do óculos no meio da testa, cara? Caraca. Ai, tio. Ê, Kike! Ê, Kike! Ê, Kike! Então vamos descer apertar a campanha aí então. Vamos apertar a campanha aí então. Ê, bate a porta no carro não, tio. Ê, Kike! Ai, ai. Esses caras aqui não chegam. É brincadeira. Ele tá com dois óculos. É verdade. Nossa, foi só falar e os caras chegou. Vou lá receber eles. Ele tá com dois óculos e ele não sabe qual ele mexe. Ele faz assim, ó. Quer ver? Olha aqui. Ó, ó. Foi só falar e os caras chegou. Fala lá. Fala receber. Por que que ele botou o foco na logo no fundo ao invés dele? É, ó, ó. É, ó. É, ó. É, ó. É, ó. É, ó. Poxa, tá louco? É. Acha, as ideias. Pega aí. Vocês estavam ouvindo logo sua música agora. Qual a música? Do Lucas Neto. Que Lucas Neto mano? Ela vai fazer o funk do Felipe Neto 2 agora. Agora? Agora? Então vamos. Então vamos. Bora, bora, bora. Bora, bora, bora. Vai aqui. É o quê? É o quê? Vou pegar aqui pra você. Você trouxe o quê? Que... Nossa! É aquela mala lá que o Felipe Neto achou que era mala? Não, é que ele achou que era mala, mas ele pensou que não tinha fio e não precisava. Ah, é aquela caixa de som que eu achei que era coisa... Caraca, mano, eu tô sentindo muito Inception isso. Eu tô me sentindo Leonardo DiCaprio, cara, no filme. É, eu zoei isso aí mesmo. Aí o clipe vai começar em algum momento e já tá na metade do vídeo. Eu tô aqui no aguardo. Tô no aguardo aqui, tá? É Bluetooth? Piajando. Nossa, vambora, vambora. Qualidade, né? Ai, nossa que bom, bora. Aí eu tô com muita vontade de dar um pescotapa nesse moleque com essa camisa assim. Eu tô com muita vontade. Muita. Não sei por quê. Vou tentar usar. Ninguém tá te vendo, Bruno. Por que que você vai fazer isso? Só eu vou olhar, Bruno. Que desgraça. Não, Bruno. Meu Deus, Bruno. Ficou bom? Ah, você também tá. Vai começar. Pera aí, deixa eu me ajeitar agora, porque agora vai começar o negócio. Agora o clipe vai começar de vez. Então já se inscreveu no canal, né? Já se inscreveu aqui. Então vambora. Vambora pra aventura. Ah não, é música do Senna. Isso dá flag também. Lá, lá, lá. Acabou. Gente, o Play de Rubi só foi feito um até hoje no mundo. Play de Rubi. Play de Rubi. Play, 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 play de Rubi. Vai ser baseado no Play de Rubi? Então já gostei. É aí sim. É rumo aos 50 milhões de inscritos, galera. Tamo na nossa arrancada. Vambora. Gostei do passo da galinha caipira aqui que ele deu, tu viu? Cês viram o passo da galinha caipira? Olha aqui, ó. Play de Rubi. Vai ser agora, ó. Olha lá, olha lá. É o passo da galinha caipira aqui, ó. Vai galinha caipira. Play, 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 play de Rubi. Play de Rubi. Aí, esse maluco vai ficar o clipe inteiro com essa porcaria dessa camisa assim, ó. Nossa, mano. Eu tô com ódio desse moleque. Por que que eu tô sentindo isso, cara? É a minha dificuldade de lidar com o diferente, é isso? Eu não sei o que que é, cara. Putsgrilo, que moleque tá me irritando. Eu adoro esse cara aqui também. Parece muito que ele tem tipo, oito filhos já, tá ligado? Ele, tipo, é um pai de família já, super bem consolidado. Mas ele tá fazendo um clipe de funk com os amigos. E o Bruno aqui atrás, ó. É meio triste com a vida. Porque eu não posso levantar a camisa. Play, play de Rubi. Play, play de Rubi. Adorei. Olha só, tem até logo agora, cara. Play. Ai, 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 a polêmica voltou. Ai, 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 meu canal não acabou. Por que que ia acabar, meu canal? Não sei, que polêmica. Não sei lá que polêmica que voltou. Olha lá, a mala voltou também, olha lá. A mala voltou. Ai, 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 a polêmica voltou. Caraca, moleque, tu é muito estranho, cara. Sério, mano. Ele parece o Harry Potter brasileiro, né? Ele, ele... Mas os passos que ele dá, olha só. Tá faltando alimento. Canal não acabou. Olha só. Não parece aquela formiga cristã? O esmilinguido? É igualzinho, cara. Igualzinho o esmilinguido, cara. É aquela formiga cristã. Que é o cartoon que aparece falando salmos bíblicos, né? Pra você e tal. Igualzinho ele. Olha lá. Ai, 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 a polêmica voltou. Ai, 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 meu canal não acabou. Não. Cheguei nos 30 milhões e vocês deram moral. Como prometido, o cabelo voltou ao normal. Putz, ainda bem, cara. Quando eu vi que ele ia ter que rimar alguma coisa com alfa, Sério, é a pior rima que tem, mano. Ele falou, ó. Vocês deram moral. Vocês deram moral. Agora pega... Achei muito que ele fosse. Como prometido, o cabelo voltou ao normal. A família tá crescendo e os inscritos também. E quanto mais polêmica, mais nota de 100. E tu também. Tu tá ligado que tu fica fazendo esses vídeos aí, ó. Toma, esse vídeo aqui, sem eu reagir, já tem 700 mil views. Que isso? Sem eu reagir. 700 mil views, esse safado. Eu quero meu adsense. O safado pode me dar meu adsense. Falar em polêmica, eu preciso comentar uma coisa aqui. Que que foi? Você sabia que... É outro canal, esse. Não, não. É, não. Que o U fica do lado do I no teclado? O U fica do lado do I. Isso. Ah, eu sei. Aí quando você vai falar assim, pô, hoje eu vi meu pai. Pode sair outra coisa. Eu tô ligado, eu já fiz isso. Já aconteceu. Tipo, eu gosto muito do meu pai. O pior é que fala, eu gosto muito do seu pai. Por que que você falaria isso pra alguém? Porque teu pai pode ser legal? Entendi. Aí você fala, eu gosto muito do seu pai. É. E o I troca pelo U. É. Acontece. Seu pai é lindo. O pior é que se for o contrário, né? Um casal de namorados. Um homem com outro homem. E ele fala, eu gosto muito do seu... Aí sai, eu gosto muito do seu pai. E o pai do cara tá morto já. Hoje eu vou dar um beijo no seu pai. Tá ficando um pouco complicado aqui. Tá, né? Vamos voltar pro clipe. Aí, esse moleque salvou a queda do óculos. Cês viram? Cês viram? Que o óculos caiu e ele caiu junto e segurou a onda. Olha só. Gênio, gênio, gênio. Esse moleque é um gênio incompreendido. Tá, mas peraí. Eu não tava satisfeito com a Netoland mesmo ela sendo grande. É. Mesmo ela sendo grande Eu dei continuação Porque a vida prossegue Eu ganhei mais dinheiro e construí a Netolab Só errou que eu não construí. Já tava construída. Mas aí, achei maneiro. Achei maneiro. Tirou a onda. Ai, ai, ai. A polêmica voltou. Ai, ai, ai. Meu canal não acabou. Ai, ai, ai. A polêmica voltou. Ai, ai, ai. Meu canal não acabou. O YouTube é minha vida. Eu não vou sair daqui. Eu só vou sossegar com a placa de rubi. É verdade. Aliás, pra você que me odeia Você fala assim Eu odeio esse moleque. Eu odeio esse desgraçado. Depois que eu atingir a placa de rubi Eu posso largar o YouTube. Não. E se isso acontecer? Então se você me odeia, se inscreve. Vai que eu paro. Não vou parar não. É só pra ele acreditar, entendeu? Meu Deus do céu. É só pra ele achar que eu vou parar. Imagina quantos desempregados aqui. Não, não posso não. Não, vou voltar a levantar laje, né? Que eu vi a foto do Bruno esses dias. Foi eu. Depois a gente vai divulgar pra vocês aí A foto do Bruno levantando um muro. Com sete anos. Com sete anos de idade. Levantando um muro. Cadê a mãe desse menino? Não tava lá. Com o Disney lá me aguarde. E o PewDiePie também. Vou passar do Whindersson E não tem pra ninguém. Eu não preciso passar o Whindersson, tá? Isso não existe. Não tem essa disputa entre mim e o Whindersson. Não é uma coisa que a gente precisa vencer um ao outro. Mas... Mas se inscreve aqui. Vamos bater 50 milhões primeiro. Se inscreve aqui. Não, mas é mais pra questão de nós sermos youtubers, né, cara? O youtuber é aquele cara que se dedica a plataforma todo dia. Tá aqui todo dia, todo dia, todo dia. E a gente tem esse compromisso com vocês. De criar conteúdo todos os dias. E a gente merece essa placa de rubi. E eu sei que vocês acreditam nisso. E concordam com isso também. Fiquei bravo com o que que o cara do cabelo azul. Porque o funk do meu irmão Bateu muito mais visu. Em relação ao meu canal, vou repetir o que foi dito. Já fez a sua parte? Já converteu o instinto? Ai, ai, ai. A polêmica voltou. Aprei. Ai, 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 ai. O canal do Kikibombô. Boa, moleque. Ai, ai, ai. A polêmica voltou. Ai, ai, ai. O canal do Kikibombô. Boa, moleque. Ai, ai, ai. A polêmica voltou. Ai, ai, ai. Meu canal não acabou. E pra finalizar. Vamos fazer o passinho do Felipe Neto. Ei, Felipe. Vamos fazer esse funk pegar mais views do que o funk do Lucas Neto. Tá. Rebulize pra cá. Aham. Rebulize pra lá. Aham. Rebulize pra cá. Aham. Rebulize pra lá. Vai, vai, vai. Vou fazer. Pera aí, vou fazer. Vai, vai, vai. Calma aí, tem a tela final também. Aê, moleque. Caraca, os óculos ficam piscando, mano. Muito melhor que os clipes final do Conde Zillo. Olha lá, ó. É GIF animado, rapá. Mandaram muito. Melhor funk de todos. Muito melhor que o do Lucas Neto. Muito melhor que o meu primeiro. Mandaram muito. Melhor de todos. Então, ó. Confirem lá. Confirem. Confira lá o clipe original do Kikirônico pra gente bater muita view lá, tá? Então assistam todo dia pra vocês poderem lembrar a letra, decorarem a letra. Tamo junto, moleque. Que vocês ficam aí ganhando a licença com a minha imagem e eu ganho também usando a imagem que vocês fizeram de mim. A gente fica trocando essa audiência aqui, tá bom? Se inscreve aqui no canal. Rumo ao Play de Rubi. Tamo junto, galera. Dá seu like e vai ver esse outro vídeo aqui. Botar meu aparelhozinho de volta. Onde que... Pô. Meus dentes tão ficando retinhos. Cês vão ver só. Fica bonitinho. Meus dentes vão ficar bonitinhos. Não vai ser essas lentes de contato que o Bruno comprou, não. Que não é dente dele. Mas tá bonitinho. Tá branquinho. Beijo! Tchau!